Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos com mais uma correção de mais uma questão, questãozinha 167 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga pancada no Enem e vamos rumo à aprovação. E com certeza, ano que vem, nessa provinha aqui de 2018, está sendo gravada em 2018, em 2019, com certeza, estaremos juntos rumo à aprovação. Simbora, sem mais delongas, olha aí a questão. Vamos lá. Linda, olha aí. Escala. Isso aí, com certeza, é tema certeiro no Enem. Vamos lá. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. É o blá, blá, blá. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. O mapa tem uma escala de 1 para 58 milhões. considera que nesse mapa, ó, é a medida do mapa, tá? Nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro, meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento. Então, o segmento do mapa, né? 7,6 centímetros. Se é do mapa, se é o segmento do mapa, é o segmento do desenho. Por quê, tio Marcos? Vamos lá. Tio Marcos, qual é a formulazinha da escala? Pessoal, escala é uma razão. Então, escala é igual ao desenho, é a medida do desenho, sobre a medida real. Maravilha! Tudo lindo, tio Marcos. Agora, qual é a parada, pessoal? Eu vou olhar a escala que ele tá me dando. Tá aqui, ó. É igual ao desenho, que é 7,6. Para a medida real. Cruzou. Multiplicou. 1 vezes R vai dar R. R vai ser igual a 7,6 vezes 58 milhões. Pessoal, o zero e a vírgula, eles se odeiam. Então, um vai eliminando o outro. Uma casa, eu corto um zero. Duas casas, eu corto dois zeros. E assim sucessivamente. Então, como aqui eu tenho uma casa decimal, eu cancelo um zero. Então, como ficaria aqui, Marcão? Ficaria 76 vezes 58 seguido de cinco zeros. Essa medida em centímetros. O tarado emocionado, ele vai meter a mão naquilo ali e vai fazer essa conta. Segura a onda, cara. Por quê? Ele quer a medida em quilômetro. Então, vamos lá. Método MPP. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí começa. Eu quero passar de centímetro pra quilômetro. Né? Mas antes disso, tem muito aluno que reclama, né? Que fala o seguinte, pô, Marcão, não consigo memorizar essas medidas. Acabaram os seus problemas. Por quê? Anota aí, irmão. Anota aí que, cara, tive uma visão. Vamos lá. Visãozinha MPP, ó. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Marcão, eu não acredito. Sensacional. Vamos lá. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí você não esquece, né, as medidas. Só que eu quero passar de centímetro pra quilômetro. Aí começa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, pessoal, significa que eu tenho que voltar cinco casas. Em outras palavras, cortar cinco zeros. Não é isso? Ou eu volto cinco casas, ou eu volto, ou eu corto, melhor dizendo, cinco zeros. Então, passando isso aqui pra quilômetros, é só eu cortar aqui os cinco zeros. Então, esse cálculo aqui, ele já vai me dar a resposta em quilômetros. É o quebra-quebra. Eu posso quebrar os setenta e seis ou cinquenta e oito. Eu prefiro sempre quebrar o cara que tem cinco na parada. cinquenta e oito, quinhentos e oito. Eu quebro sempre aonde tem o cinco. Por quê? O cinco, ele facilita a minha vida na hora da conta. Quem é o cinquenta e oito? Vou colocar até aqui. Cinquenta e oito é cinco mais oito. Isso que multiplica setenta e seis. aí eu quebrei a quantia ali. Vamos lá, pessoal. Engole o choro. Vou multiplicar por cinco e no final eu coloco um zero. Cinco vezes seis. Cinco vezes seis, trinta. Vão três. Cinco vezes sete, trinta e cinco. trinta e cinco mais três, trinta e oito. Mais o zerinho, vai dar três e oitocentos. Oito vezes seis, quarenta e oito. Vão quatro. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Com quatro, seiscentos e oito. Somando tranquilamente, vai dar oito mais seis. Quatorze, vão um. Vai dar quatro mil quatrocentos e oito no talento. Lindo demais, Marcão, no talento, na suavidade, no talento, quatro mil quatrocentos e oito. Qual o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado no Enem. e nos vestibulares. Pra cima deles, dá tua voadora no like. Tá sensacional. Imagina você em um curso, né, online, onde você tem todos esses macetes em cima de vários exercícios, questões interativas, simulados, apostilas, correções de provas anteriores do Enem e de outros vestibulares. Cara, eu vou parar por aqui, porque é uma surpresa e eu já tô falando tudo pra vocês. 2019, se é esse ano, é o nosso. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vada. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Dá o teu gostei aí, espalha pra geral, pra cima deles e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Fui.